Deixem lá passar Lisboa Não sei, vai para lá Está, chega-te mais um bocadinho, posso? Assim estou Olha, estás bem Assim estou, não? Estás Mas a vó acha que eu não sou veidosa Acha que eu não sou veidosa Nada Nada Nem te cuidas Nem te cuidas Ó filha, nem te cuidas Tu podias nem te pintar em tudo Mas cuidaste, mas não te cuidas Tu cuidas Cantadeira Luz a raiar Turquia, nem te cuidas Turquia! Tchau, tchau. Na rua dos meus ciúmes